Os postos do Poupa Tempo em todo o estado de São Paulo ficarão fechados nesta sexta-feira devido ao feriado nacional Sexta-feira Santa, mas voltam a funcionar normalmente no sábado. O atendimento presencial é feito apenas com agendamento prévio, que deve ser solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo, pelos canais oficiais do programa. As opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar do portal poupatempo.sp.gov.br, também pelo aplicativo Poupa Tempo Digital, tóteis de autoatendimento ou ainda pelo assistente virtual chamado P, que atende no portal e também via WhatsApp pelo telefone DDD 11 95220 2974. Entre os 260 serviços onlines, estão disponíveis as opções como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais. Para conferir os endereços e horários de funcionamento das unidades do Poupa Tempo, acesse poupatempo.sp.gov.br. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia.